O Anjos La Rocha Alguém que te ama e cante se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não escutou, está aí sofrendo Vai procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém na nossa aventura cair em tentação Agora se entenda com separação Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Queria ser feliz sem mim, tá bom Eu duvido Juro que não é pra caminho, mas não vai encontrar Alguém que te ama e cante se quer, então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Tá vendo? Você não escutou, está aí sofrendo Vai procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventura cair em tentação Agora se entenda com separação Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Tá vendo? Você não escutou, está aí sofrendo Vai procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventura cair em tentação Agora se entenda com separação Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito E o contato para show é o 071-9643-8854 KJR Produções Música A CIDADE NO BRASIL Eu sei que você sofreu bastante no passado Amor intensamente, mas deu tudo errado Mas sei que dessa vez vai ser diferente Eu sei que você tá carente, mas eu também tô Sei que se é carinho, é só pedir que eu tô Me juro que você não vai se arrepender Deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar quem eu sou Diferente daquele que te enganou Deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar Que amor de verdade sou eu, vou te dar Deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar quem eu sou Diferente daquele que te enganou Deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar Que amor de verdade sou eu, vou te dar Você, você tá insegura Sentindo medo de se entregar Pra toda dor tem uma cura Esquece o medo e deixa rolar Eu sei que você sofreu bastante no passado Amor intensamente, mas deu tudo errado Mas sei que dessa vez vai ser diferente Eu sei que você tá carente, mas eu também tô Se quiser carinho, é só pedir que eu tô Me juro que você não vai se arrepender Deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar quem eu sou Diferente daquele que te enganou Deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar Que amor de verdade sou eu, vou te dar Deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar quem eu sou Diferente daquele que te enganou Deixa eu cuidar de você, deixa eu te mostrar Que amor de verdade sou eu, vou te dar Que amor de verdade sou eu, vou te dar Hoje eu vou beber na intenção dela Hoje eu dou o troco na mesma moeda Sem saldo e semulado e tamo na fingida O melhor erro desse erro da minha vida Eu vou pro cabarão Pode botar fé que lá eu sou amado Com isso mais amigas eu sou bem tratado O tratamento é vip diferenciado Depois eu vou pro cabarão Porque dentro do mar eu sou respeitado Daí eu entro o som e só saio travado E quando chega o garçom todo se deu de papo Bota Pabla Eu vou me embriagar Eu já te liguei até meu celular Que dia aumenta o som Deus conseguir furar Eu vim pra beber e chorar e aljar Bota Pabla É pra eu me esquecer Tirar dentro do peito o que me faz doer Toca fui fiel Te amo meu bebê Que é pra machucar Que é pra eu aprender É só encher e derramando E aqui vai um forte abraço Pazé Rogério Produções Hoje eu vou beber na intenção dela Hoje eu dou o troco na mesma moeda Sou já dissemulada e tua mulher fingida O mal é o erro e desse engano da minha vida Eu vou pro cabarão Bota e bota fé que lá eu sou amado Por suas amigas eu sou bem tratado O tratamento é VIP diferenciado Depois eu vou pro bar Porque dentro do bar eu perco o limite Abre o limite, joga a tampa fora e tome o uísque Bota mais um agassom Hoje tem seu machixe Pois é machixe, aê! Eu vou me embriagar Eu já te liguei até no celular DJ aumenta o som Deixo sem ter furar Eu vim pra beber e chorar e alrojar Pois é machixe, aê! É pra eu esquecer Tirar dentro do peito o que me faz doer Se tá na sua frente, então vamos beber Que é pra machucar Que é pra eu aprender Você é machixe, aê! É pra eu esquecer Tirar dentro do peito o que me faz doer Se tá na sua frente, então vamos beber Que é pra machucar Que é pra eu aprender Que é pra eu aprender Nem eu vim aqui bebê fiado Anote aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mais dinheiro no bolso não tenho Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio Meus amigos me chamam pra beber, eu digo tomo remédio Na verdade eu tô morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro, feito um burro e não peguei no meu troco Eu vou lá pro Batamarley, me enxergar na cara de pau Me envolver com as piriquete, e depois tomar um asquente que é pra levantar o astral Malena eu vim aqui beber fiado, anote aí no outro mês eu pago E hoje eu tô mesmo afim de dirimação, mas dinheiro no bolso não tenho não Malena eu vim aqui beber fiado, anote aí no outro mês eu pago Eu prometo só voltar pela manhã, Malena o clima aqui tá muito bom Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio Meus amigos me chamam pra beber, eu digo tomo remédio Na verdade eu tô morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro, feito um burro e não peguei no meu troco Eu vou lá pro Batamarley, me enxergar na cara de pau Me envolver com as piriquete, e depois tomar um asquente que é pra levantar o astral Malena eu vim aqui beber fiado, anote aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de dirimação, mas dinheiro no bolso não tenho não Malena eu vim aqui beber fiado, anote aí no outro mês eu pago Eu prometo só voltar pela manhã, Malena o clima aqui tá muito bom Malena eu vim aqui beber fiado, anote aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de dirimação, mas dinheiro no bolso não tenho não Malena eu vim aqui beber fiado, anote aí no outro mês eu pago Eu prometo só voltar pela manhã, Malena o clima aqui tá muito bom E essa canção eu te digo com muito carinho pra você junho Alguém ainda tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos foi sério, saí, fui poupar e caí na cerveja Quis dar o troco, tem um aguibopo, mas se ela não quer tem quem tira Meio outro corpo, não sinto o gosto, mas sinto quando ela me beija Ah, 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 ah Ontem brigamos, foi sério, saí, fui topar e caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí, fui topar e caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí, fui topar e caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí, fui topar e caí na cerveja Quis dar o troco, ganhou a de bobo, mas sério eu não quero ter quem queira Amei outro corpo, não senti o gosto, mas sinto quando ela me beija Tem minutos atrás eu liguei, me ligou, eu liguei, me ligou Outra vez, meu Deus, mas logo chegou a mensagem Mas ela só respondeu, não este meu saco é Deus Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí, fui topar e caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí, fui topar e caí na cerveja Essa canção eu dedico com muito carinho a todos os casais Joga fora então, se não é seu Se quer pergunta por seu coração Não tenta me esconder Diz que é pra valer Me faz acreditar Que foi em vão Nas noites mal dormindo até passei Em minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei Nas vezes que chorando eu te ouhei E te pedi pra não ir embora Joga fora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você não quer mais Me fala se você não quer mais Me fala se você não quer mais Se tiver que ser Que seja agora Desalhã Desalhã Meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Música Forte mal dormindo até passei Em minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei E as vezes que chorando eu te ouhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Se tiver que ser Que seja agora Desalhã Desalhã Meu olhar Sinta medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Joga fora todo amor que eu te dei E as vezes que chorando eu te ouvi E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora Joga fora se você não quer mais Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desalhã Desalhã Meu olhar Sem ter que ser Sem ter que ser Sem ter que ser Se tiver coragem Joga fora Joga fora Quando eu tinha uma moto Ela me dava cheiro Quando eu não queria acenhar o caminho Mas o mundo gira O mundo dá a volta Vendi minha moto E comprei um corola Ela pirou Ela pirou Quando entrou No corola do amor Ela pirou Ela pirou Quando entrou No corola do amor O carro da balançoira Ela tá aí sem aderir Digo a província O nome do meu amor No geladinho Já foi no teclado Quando eu tinha uma moto Ela me dava gelo Ela me dava gelo Ela me dava gelo Quando eu queria acenhar o cabelo Eu não queria acenhar o cabelo Mas o mundo gira Mas o mundo gira O mundo dá a volta Vendi minha moto E comprei um corola Ela pirou Ela pirou Quando entrou No corola do amor Ela pirou Ela pirou Quando entrou no corola do amor O carro tá balançando, ela tá em cima de rir Ligo a colícia ao lado e tu me amou no geladinho O carro tá balançando, ela tá em cima de rir Ligo a colícia ao lado e tu me amou no geladinho Ligo a colícia ao lado e tu me amou no geladinho Perfeito, tua rocha, você sobe e desce sem parar E você chega lá, 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 cheia de má intenção Invite do culto, chamando atenção Conhece tudo o que quer com esse teu jeito de olhar E quando rebola, ai, 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 isso não vai prestar Vem, novinha, delícia do papai E as minhas tudo piram no gel que o papai faz Vem, novinha, que eu tô louco pra ver O que esse teu corpo gostoso é capaz de fazer Vem, novinha, delícia do papai E as minhas tudo piram no gel que o papai faz Vem, novinha, que eu tô doido pra ver O que esse teu corpo gostoso é capaz de fazer Vem, novinha, você vai me matar desse jeito Eu tô viajando, vendo você rebolar Os caras tudo piram nesse teu corpo perfeito Tua rocha, você sobe e desce sem parar E você chega na balada, cheia de má intenção Invite do culto, chamando atenção Conhece tudo o que quer com esse teu jeito de olhar E quando rebola, ai, 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 isso não vai prestar Vem, novinha, delícia do papai E as minhas tudo piram no gel que o papai faz Vem, novinha, que eu tô doido pra ver O que esse teu corpo gostoso é capaz de fazer Vem, novinha, delícia do papai E as minhas tudo piram no gel que o papai faz Vem, novinha, que eu tô doido pra ver O que esse teu corpo gostoso é capaz de fazer Vem, não? O que esse teu corpo gostoso é capaz de fazer E o meu corpo gostoso é capaz de fazer E provoca a duração a mim Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Fogo de amor Com você Acho que estou perdendo todo juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas tô falando, se você já tem outro Não tô sabendo, se tiver vou embora Mas vou chorando Que estou te amando Mas vou chorando Que estou te amando Mas vou chorando Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Bate que bate coração nesse peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas tô falando, sei que não é direito Mas tô falando, se você já tem outro Não tô sabendo, se tiver vou embora Mas vou chorando Mas vou chorando Mas vou chorando Contatos para show É o 071-8334-5486 Primeira KJR Produção É o Anjos do Arrote É o Arrachando e elas querendo É só enchendo e derramando A hora que você deixou de lado aquele meu abraço A relação foi pro espaço Fiquei sem chão A hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei que tô saudade E quer tentar de novo Nossa vida tá no jogo Eu te falei Agora é a hora de você vir e dizer Que você tá de volta Batei a porta E se arrepender Saiba que eu Não vivo sem seu toque Sem o teu sorriso E me doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver Sem a paz desse amor Volta pra guiar meu caminho Essa que não vai me abandonar de novo Agora vai cuidar melhor de mim Esse amor Você vai me abandonar de novo Você vai me abandonar de novo Você vai acabar com você Você vai acabar com você E você vai adorar Eu nunca duro Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço A relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Saiba que eu Não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra guiar meu caminho Não é do que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim Esse amor